Mães e seus romances. É impossível separá-los. Ela nem percebeu a Jennifer. Vamos lá, eu tenho que colocar tudo isso aqui. Querida, que barulho é esse? Ai, não consigo colocar todo o papel que preciso aqui. Pare, você tá amassando tudo. Eu sei que eu te ensinei melhor do que isso. E me dei isso aqui. Não é assim que se trata o material escolar. Desculpa. Por que você não usa a pasta que eu comprei? Não foi de graça, sabia? Na verdade... Talvez isso seja mais versátil do que pensávamos. Pegue uma pasta como essa e corte o topo. Em seguida, preencha as etiquetas da maneira que desejar. Coloque seus papéis para facilitar o acesso. Não se esqueça, deixa aqui. Depois você pode me agradecer. Aqui. Isso ficou realmente muito bom. E todos os meus papéis estão aqui. Você sempre sabe como resolver, mãe. Só espero poder manter tudo isso organizado. E a melhor parte? Posso encontrar os papéis que preciso em segundos. Onde está aquele importante gráfico molecular? Ahá! Ou é melhor me apressar para não chegar atrasada? Depois te conto como foi, mãe. Finalmente posso voltar à minha leitura emocionante. Pode vencer o dia mais incrível. E agora meus dentes brancos perolados estão prontos para sorrir. Uou! Fala sério! Ai, credo! Agora a escova está cheia de cabelo! Essa coisa não pode mais chegar perto da minha boca. Vai para o lixo. Que droga! Peraí! Talvez isso aqui possa me ajudar. Eu sabia que poderia ser útil algum dia. Deseje evitar que a sua escova caia? Use o velho truque do prendedor de roupas como suporte. Não são adoráveis? Problema resolvido. Tudo bem. Resolva essa equação. Estou marcando o tempo. Eu vou ganhar com certeza! Veremos. Cresce já! Veja como ela trabalha duro. Espere. Ela não está correndo? Bem, tanto faz. Acho que vou ganhar então. O que ela está fazendo agora? Lixando as unhas? Absolutamente ridícula! Ela ainda está levando isso a sério? Café? Onde ela conseguiu isso? E uma barra de chocolate? Por que ela simplesmente não almoça ou algo assim? Tudo bem. Só tenho que continuar. Terminei! O quê? Sem chance! Como isso é possível? Mas eu ainda não resolvi a equação! Enquanto ela trabalha duro, eu prefiro fazer de maneira mais inteligente. Vou escrever os primeiros números em cima. E o segundo número ao lado. Certo! Três vezes sete são vinte e um. Então vou escrever esse número neste canto. Agora o próximo. Sete vezes um. É fácil! Sete! Então finalmente, quatro vezes sete. E isso dá vinte e oito, é claro! Nas últimas caixas. O primeiro número é dois. Então vou adicionar as próximas duas caixas. Isso me dá um. Em seguida as próximas caixas. Sete mais dois são nove. Então isso vai aqui. E o último número, oito, também cai. E essa é a resposta! Dois mil cento e noventa e oito! Resolvido! Você acha que conseguiria transformar uma roupa sem graça em uma interessante? Conte pra gente! E não se esqueça de compartilhar essas inspirações de moda com seus amigos. E inscreva-se em nosso canal! Este desenho é fantástico! Este é um caracol feliz! E esta é a cor perfeita pra ele! Hã? O que aconteceu com o meu lápis? Já gastou! Não posso usar isto! Todos os outros lápis estão assim! Preciso apontar! Afinal, não é tão ruim assim! Vou poder terminar de colorir meu caracol. Só um pouco mais. Também vou fazer nos outros lápis. Vou precisar deles. Sabe, até que é divertido. Eu poderia fazer isso o dia todo. Mais! Eu quero mais! Espere! Talvez eu tenha exagerado. Sim, me entusiasmei. Acho que vou limpar isso. Com calma! Não deixe cair nada! Ela não fez! Ela fez? Oh! Você vai à festa? Cuidado! Não! O que você fez? Oh! Isso é tão irritante! David! Ups! Você esqueceu destes. Eu vou andando. Não posso acreditar que você fez isso. Te ligo mais tarde. É melhor eu pegar meu almoço. Preciso do meu refrigerante. Ah! As aparelhas de lápis estão por toda parte. O quê? Você tá brincando? Eu já pedi desculpas. solte esse apontador. Eu falo sério. Eu falo sério. Espere! Tive uma ideia. Preciso de uma lata de refrigerante vazia. E desta furadeira. Faço um furo através da aba de puxar. Depois preciso de uma lixa. Retiro a tampa da lata. Agora preciso de uma pistola de cola. Isso deve ser suficiente. Colo o apontador de lápis aqui. E já posso tampar a lata de refrigerante. É hora de apontar alguns lápis. Todas as aparas ficarão dentro da lata. Chega de bagunça. Mas... Isto é pra você. Sério? Que gentil. Obrigada, David. Tenho mais lápis pra apontar. É dia de lavar roupa. Ainda bem que não tenho muita coisa pra lavar. Oh, meu jeans. Eu amo este. Ele é mesmo o meu favorito. E é isso. Apenas uma pequena carga de roupas. Aqui vamos nós. Não deve demorar muito. Vou marcar o tempo no meu relógio. E eu posso muito bem sentar aqui e esperar. Uau! Estou aprendendo muito! Sim, só esperando minha roupa ser lavada. Ah, está pronta? Eu te ligo mais tarde. Sim, esta aqui é a minha saia. O quê? O que aconteceu? Está tão pequena! Não, 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 não. Isso não pode estar acontecendo. Por favor, não com o meu jeans favorito. Parece que ele está bem. Melhor experimentar pra ter certeza. Vamos! Entre! Só tenho que puxar pra cima. Sem chance. Deve ter encolhido um pouco também. Meu jeans favorito! Totalmente arruinado. Não posso acreditar. Isso arruinou completamente o meu dia. Sinto como se tivesse sido traída por ele. Eu não fiz nada além de amá-lo. Espere. Talvez eu possa fazer algo. Vou vestir isso ao contrário. Só preciso deslizar as duas pernas. Então... É só puxar pra cima. Sim, está funcionando! Enganei a calça totalmente! Adeus, saia. Não preciso mais de você. Sim, meu jeans favorito vive outra vez. E ele ainda parece tão bom quanto antes. Posso finalmente começar meu dia. Parece que essa é a caça certa. Meu pedido deve estar chegando. Aqui está o seu pacote, senhorita. Sim, eu adoro receber pacotes. E esse é da Austrália. Só preciso... Abrir essa caixa. Vamos, Fita. Eu preciso que você saia. Sem chance. Claro, vou usar a tesoura. Aqui vamos nós. Está cortando direto na fita. Tenho que cortar toda a fita. Finalmente! Agora é só abrir a minha caixa. Oh, não! A tesoura cortou o meu casaco! Não, está completamente arruinado! Que descuido! Bem, talvez haja algo que eu possa fazer. Ok. Vou vestir e ver a situação. Agora vou precisar da tesoura novamente. Vou cortar onde já estava cortado. Pronto! Cortei tudo ao redor. E agora posso usar a metade inferior como uma saia. Os botões irão manter ela no lugar. Aqui vamos nós! Tenho uma pequena jaqueta e uma saia agora. Uou! Ficou incrível! Vou precisar de uma foto. Essas selfies vão bombar. Sim, essa é a foto escolhida. Com certeza. Espero que ela curta. Ela curtiu! Achou muito legal! Sim! Ah, não posso esperar para relaxar. Eu mereço! Certo. É melhor vestir o meu maiô. Oh, não! Meu maiô está totalmente arruinado! Droga! Esqueci completamente de tirar a barra de chocolate daqui. Não tenho como usar isso agora. O que eu vou fazer? Espere. Acho que sei como salvar a minha tarde. Tudo bem. Vou precisar desse lenço do meu chapéu. Sim, parece que é muito com o que fazer aqui. Excelente! Vou começar enrolando em volta da minha cintura. Legal! É quase uma saia! Fofa! Mas eu não terminei. Vou puxar por entre as pernas. E em seguida, prender sob o nó que amarrei. Agora vou enrolar um pouco a borda superior. Então, vou usar isso para fazer outro nó nas minhas costas. Pronto! Vai ficar no lugar! Tcharam! Fiz um maiô novo! E agora, finalmente, posso pegar no sol. É melhor cuidar da minha hidratação. Uou! Que maiô! Pare de olhar para ela! Vamos! É um bom maiô, se é que posso dizer. Você quer transformar um tubo de papel higiênico em algo especial? Encha uma tigela com cola. Depois, encha outra tigela com pompons coloridos. Esta é a parte divertida. E pressione suavemente as bolinhas sobre o tubo. Já terminamos com os pompons. Parece bom! E temos um lindo porta-lápis. Pronto para a escola, garota? Só preciso arrumar a minha mochila. Preciso deste livro. Boa escolha! E este aqui? Certo! Não me machuque! Ei, Val, o que você está fazendo? É divertido, pai. Relaxa. Ok, eu acho que isso é tudo. Vamos lá. Ah não! Veja isso! Ei, pai, o que vamos fazer? Hum, que situação complicada. Mas acho que sei o que fazer. Está na hora de ir para a aula. Sabe, eu posso carregar minhas próprias coisas. Ei, espere por mim. Isso é tão humilhante. Apenas venja que não nos conhecemos. Ei, onde estão as crianças populares? Talvez eu possa sair com elas. Não! Não entra aqui. Aqui é o banheiro feminino. Ups! Isso seria embaraçoso. Vou esperar aqui fora. Ele já foi? Eu sabia que isso iria funcionar. Finalmente estou livre do meu pai. Mas vou ter que ficar de olho. Acho que deu certo. Pronta para a aula? Eu amo ciências. Por favor, não faça isso. Incrível! Sinto que estou recuperando minha juventude. Como você está indo? Ah, estou bem, obrigada. Essa resposta está errada. Pai, é problema meu. Isso que chamo de atitude. Nossa, pai, pare com isso. Ai, que dia. Não posso acreditar no que ele está fazendo. Estou muito estressada. Pelo menos eu tenho esse pop-it. Espere um pouco. Eu sei o que fazer. Vou aplicar cola na borda do pop-it. Assim. Leva o tempo que for preciso. Agora preciso de um zíper. Vou pressionar isso na cola. Agora preciso de um segundo pop-it. Depois aplico cola no centro desta. Agora posso colar uma borboleta aqui. Quer ver minha nova mochila, pai? Uau, fantástico. É tão colorida. Vamos colocar seus livros escolares nela. É muito melhor que a anterior. Tenha um ótimo dia, querida. Obrigada, pai. Até mais tarde. E, pessoal, vejam isso. Mochila legal, Eva. Oh, sim, ela é ótima. Essa é a melhor mochila de todos os tempos. Às vezes, basta usar um pouco de cor para que uma peça sem graça fique fabulosa. E muito mais valiosa também. Sabe o que isso quer dizer? Mais grana, bebê. Tô pronta. Essa belezinha vai me deixar rica. Ei, tênis novo, lançamento. Confiram. Uh, que tênis diferente. Preciso ter um desse. Minhas amigas vão morrer de inveja. E serviu direitinho. Que maravilha. Que maravilha. Obrigada. Preciso ir. Ok. Vamos ver aqui. Acho que já tenho a grana do aluguel desse mês. Bom dia, mundo. Hoje vai ser um ótimo dia. E espero que seja tão divertido quanto o meu look. Oh, calma. Espera. Oh, não. Eu vou cair. Oh, não. Me desculpa. Tá tudo bem? Não vi você aí. Geralmente eu ando super bem de patins, mas... Nossos calçados ficaram fofos juntos. Não posso ficar brava com alguém que adora rosa. Obrigada pela compreensão. Ei, olha. Rodinhas rosa. Ok. Preciso delas. Tipo agora. Bora lá. Vende o skate pra mim. Maravilha. Valeu. Ele é meu agora. Mas quero fazer algumas mudanças. Entendeu a ideia? Vou colocar as rodinhas debaixo dos crocs. Assim também vou ter um patins. Mas vou fazer ele ficar um pouco mais confortável. Quem é que resiste a esses pelinhos rosa? E a pedrinhas brilhantes. Bem, por que não? Oh, não ficou maravilhoso? Mas dá um trabalhão pra fazer. Pronto. Acelerar foi uma ótima ideia. E assim ficou tudo pronto. Encantador, não é mesmo? Agora só preciso tomar cuidado pra não cair. Mas acho que consigo fazer isso. Preparar. Apontar. Já! Vamos nessa! Viu só? É super divertido. Amigas que patinam juntas permanecem juntas. Uau! Tô arrasando com essa calça nova. Oh! É o Kevin! Ele quer me encontrar no parque. E minha roupa tá simplesmente perfeita. Tomara que ele goste também. Lá vou eu! Tô tão empolgada. Vai ser o melhor dia de todos! Já começou super bem. Olá, amiguinho! Tenha um excelente dia. Oh! Oh! Upsies! Ah, não! O que você fez? Tchau! Ah! Não acredito nisso! É o Kevin! Não quero que ele me veja assim. Uau! Parada aí! O que é isso? Um menino manchou minha blusa de chocolate. Que coisa horrível! Mas algo me diz que posso consertar. Hã? Como? Espere pra ver minha mágica. Primeiro, preciso de tinta marrom. Vou aplicar usando essa esponja. Tá vendo como o círculo tá sólido agora? Agora coloco tinta em uma escova. E eu uso nas bordas, pra deixá-las menos rígidas. Faço movimentos curtos pra dentro e pra fora. Pronto! Ficou muito bom! E assim que estiver tudo pronto, uso um tom mais claro de marrom. Assim vai dar contraste. Em seguida, pego um cotonete e uso pra passar tinta preta aqui. E aqui! Você já adivinhou o que tô tentando fazer aqui? Não se esqueça da boquinha! E vai ficar ainda mais lindinho se usar óculos! Oh! Ficou muito melhor do que uma mancha! E já que estamos pintando, bora desenhar um chapéu pra ele! Mas vai levar um tempinho pra preencher! Ok! Tô quase terminando! Não posso esquecer dos cantinhos! Agora é só usar vermelho escuro pra definir a aba. E dá pra fazer uma estampa com ele também. Vou acrescentar uma linda mensagem em cima. E pronto! Tcharam! Uau! Ficou incrível! Quem diria que tudo começou com uma mancha? Ok! Preciso ir! Tchau! Adeus, ursinho! Ei! Quer mais um? Hum! Hum! Aqui está! Bom trabalho! Hum! Obrigado! Toca aqui! Ha ha ha! Devo ir de amarelo ou de rosa? Amarelo, com certeza! Que barulho é esse? Ah não! A mamãe já chegou! Preciso esconder minha roupa de festa! Shhh! Ela nunca vai saber que sair! Hum! Tudo parece estar em ordem por aqui! A Mickey já está dormindo! Uau! Ela está mesmo exausta! Bons sonhos, minha garotinha! É melhor eu ir dormir também! Não acredito que deu certo! Agora só preciso dar o fora daqui! Por favor, não caia! Por favor, não caia! Ah! Uou! Um pouquinho de sujeira não faz mal! Uh! Esse lugar é incrível! Mas esse pijama não! Ainda bem que dá pra adaptar! Vocês não acharam que eu iria ficar de pijama no clube, né? Só vou tirar meu braço daqui! E enrolar a manga assim! Veja só que elegante que ficou! Nem dá pra saber que é um pijama! Bem, só falta uma coisa! Sim! Vou dançar a noite toda! Abra um espaço pra mim, meninas! Esse DJ tá arrasando! Oh, yeah! Vou deslizar pro lado assim! Desculpa! Mickey? É você? É... A fruta não cai longe do pé mesmo! Espera! Sei umas dancinhas legais também! Oh! Oh, yeah! Tô vendo! Essa noite vai entrar pra história! Uh! Hoje vou arrasar na escola! Credo! Minha nossa! Hora de trocar de look! Vamos ver aqui! Vou de verde ou de vermelho? Uh! Né! Uh! Uh! Deixa pra lá! Por que parece que um rato roeu todas as minhas roupas? Será que tem alguma coisa que presta aqui? O que será que vão ver nessa aqui? Hilario! Mas não! É tudo que eu tenho? Uau! Essa cor é maravilhosa! Me dá! Esses furos são super fashionistas, não é mesmo? É! Como fiquei com essa cor, hein? Fiquei até bonita! Pronto! Uau! Simplesmente maravilhosa! Legal! Vamos lá! Vamos, Mandy! Tá na hora! Hã? Mas que bagunça é essa, hein? Foi uma emergência de moda! Passou algum furacão por aqui? O que tem de errado com a minha roupa? Hum! Espera! Por que você não veste isso? Quê? A sua camisa? Pode ficar! Não vai ficar legal em mim! Experimente pra ver, ok? Ah, sim! Coube direitinho, aham! Ah, com licença! Valeu pela ajuda! Que coisa horrível! Mas pensando bem... Dá pra fazer uma limonada com esse limão! Essa manga precisa de uma adaptação! Agora virou uma nova blusa! Bora passar pelo teste de moda! Uau! Que blusa legal! Você tem que contar pra gente onde comprou! Uau! Bem, na verdade ela é exclusiva! Não é, pessoal? Ah, espere! Acho que é aqui! Pode entrar! Divirtam-se, senhoritas! Hã? Só é permitido entrar com o vestido? Acho que isso quer dizer que tô liberada! Você vai me abandonar aqui? É, vou embora! Olá, moço! Pode abrir, por favor! Tô pronta pra curtir! Não vai me deixar entrar? Sem vestido, sem festa! E agora? Seu dinheiro não muda nada, moça! Que? Ok, ok! Entendi! Toma! Eu disse que seu dinheiro não muda nada! Ah! Já sei! Que tal fazermos uma pequena troca? Bem, acho que posso fazer isso! Pode passar esse ouro pra cá! Parece que temos um acordo, então! Pode me dar! Vamos modificar as coisas um pouco, ok? Abotar a camisa na cintura e continue descendo! Assim que terminar, pegue as mangas e amarrem nas costas! Um simples nó com laço fica bom! Viu só? Não é uma gracinha? Parece que foi feito pra ficar aqui! Só falta mais uma coisa! Ok, vamos nos livrar dessa calça! Ela não combina com o resto do look! Mas as meias vão ficar! Com estes sapatos fofos, você terá um look deslumbrante! Agora é hora de dançar! E aí, o que achou? Super legal pra uma camisa sem graça, hein? Até mais! Impressionante! E eu saí ganhando! Demais! Uau! Esse lugar é incrível! E pensar que quase não consegui entrar! Essa saia tá de matar! Tá demais, hein, gata? Nunca vi nada igual! Obrigada! Agora vamos curtir! Tchim, tchim, meninas! Uhul! Linda! Este jogo é incrível! Ah, tudo bem! Pode pegar! Aqui está sua prova! Você sabia disso? Não! E se a gente fingir que está tendo um ataque cardíaco? Podem começar! O que faremos agora? Acho que tenho uma ideia! Com licença, professor! Posso ir ao banheiro? Claro! Pode ir! Obrigada! Ótimo! Talvez se eu disser que... Não! Olá, princesa! Agora vou colocar meu plano em ação! Vou apenas pôr um pouco de batom aqui! E mais um pouco neste lado! Perfeito! Não posso esquecer da testa! Estou tão fofinha! Agora vou espalhar bem! Adoro esta cor! Ok, o que mais? Já sei! Preciso desta bandana! Vou molhar em água quente! E segurá-la contra minha testa! As coisas estão esquentando aqui! Acho que dá! Não estou me sentindo bem! Estou sentindo minha energia ir embora! Ei! Aqui! Adeus, mundo! O que está acontecendo? Oh! Você está queimando de febre! Acho que preciso me deitar! Tchauzinho! Ah, não! Isso não é justo! Mas foi demais! Tchau! Veja! Eu também estou tossindo! Uou! Esses papéis estão todos misturados! Isso não vai ser divertido! Tudo está ainda pior agora! É isso! Eu preciso resolver este problema! Vem aqui, grampeador! Hã? Por que não está funcionando? Sem grampos? Claro que é isso! Ei! Espere um segundo! Acho que tenho uma ideia do que fazer! Ok! Os papéis estão todos bem organizados! E agora uso o meu estilete! Vou fazer duas fendas! Aqui e aqui! E vou dobrar aqui e passar as pontas na outra fenda! Aqui vamos nós! Ficou grampeado sem grampos! Finalmente! As folhas estão organizadas! E não irei soltar! Já pra aula! Muito bem! Deixa eu colocar minhas coisas no armário! Você! Vem aqui agora mesmo! Minha nossa! Espera! Deixa eu pegar meu telefone! Meu celular! Não! Peguei! A nota dessa prova é péssima! Tenho que fazer alguma coisa! O botão de pari funcionou! Agora posso consertar todos estes problemas! Primeiro a prova! Um F? Não! Que tal um A no lugar? Talvez eu possa fazer mais algumas alterações também! Agora ela tem um bigode! Hilário! Muito bem! Agora preciso lidar com esse avanço indesejado! Esse cara foi bem legal tentando pegar meu telefone! Vou cuidar pra que ele seja amparado também! E agora o meu telefone! Uau! É tão legal como ele tá flutuando aqui! Mas vou precisar dele de volta em segurança nas minhas mãos! Tem uma tiara aqui! Ela parece uma mola! Vou tirar fora essa pontinha aqui! Vou usar pro meu telefone! Preciso de um pouco de cola aqui na capinha! E então coloco mais algumas! Tem molas por tudo! Eba! Ficou perfeito! Ok! Melhor soltar o tempo de novo! Essa nota de reprovação é... Espera! É um A mais! Oh! Devo ter cometido um erro! Ups! Ah! Esqueleto! Muito esquelético! De onde veio isso? Ah sim! Meu telefone! Peguei! Eba! Ele tá intacto! Eu deixo cair e ele salta de volta pra minha mão! Ei garota! Não é o melhor vídeo de todos? Turma! Ouça! É hora da prova! Muito bem! Agora todos tragam seus celulares e coloquem aqui! Você já sabe o que fazer! Deixe seu telefone! Muito bem! Certo! Você é a próxima! Coloque seu telefone na caixa por favor! Ok! Ok! Tá aqui! Credo! Eu sei que você tem mais de um aparelho! Continue! Tô continuando! Nossa! Tenho que achar todos! Finalmente! Muito bem! Obrigado pela sua cooperação! Você é a próxima! Por favor, coloque seus telefones e aparelhos na caixa por favor! Cara! Eu precisava muito deles pra me ajudar a passar na prova! Tenho que ir bem! Eu posso reprovar! E não só isso! A mamãe ficaria curiosa comigo! Eu odeio quando tiro notas ruins! E sempre xinga! O que eu vou fazer? Não quero ir mal! Acho que tô tendo uma ideia! Acho que é a solução! Só preciso cortar algumas linhas dele! E vou usar a caneta pra escrever os números nas bolinhas! Depois vou precisar desse caderninho! Pronto! Troquei a capa do caderno pelo pop-it! Eba! E agora posso usá-lo como calculadora! Com certeza vai me ajudar com minhas contas! Muito bem! O tempo acabou! Entreguei as provas, por favor! Deixa eu dar uma olhada rápida! Minha nossa! Você foi perfeita na prova! Um a mais! Eba! Minha mãe vai ficar orgulhosa! Cool! Não vejo a hora de ela vir pra aula comigo! Eba! Lá tá ela! Finalmente! Oi! Caiu na minha pegadinha da alfufada barulhenta! Ah! Ha! Que engraçado! Você é muito brincalhona mesmo! Vou ter que me vingar por essa! Com certeza! Vamos ver o que tem aqui comigo que posso usar! Ah! Tem essas balinhas de menta! Vou tirar a tampa e pegar um apontador! Agora que tá no lugar, posso colocar o corpo da embalagem de volta! Prontinho! Depois preciso de um palito de picolé! Tá ficando ótimo! Preciso de uma borracha pro topo também! Assim está bom! Só tenho que finalizar com um pouco de tecido, que enrola ao redor da parte de plástico transparente! Ótimo! Agora um pouco de amarelo com uma forma divertida, que irá ao redor do topo com a borracha! O bom é que eu medi! Serve perfeitamente! E agora vão estes olhinhos! E o melhor, um lindo sorriso pra finalizar! E é claro, não posso esquecer dos confeitos! E olha! Ficou lindo e funcional! Posso apontar meus lápis! Eba! A ponta perfeita! Hora de colocar meu plano de pegadinha em ação! Hã? O que ela tá fazendo ali? Tá comendo alguma coisa? Ei! Oh, uau! Me dá isso! Você sabe que eu amo esse tipo de lanche! Me vinguei com minha própria pegadinha! Seus dentes! Essa foi boa! Toca aqui! Com certeza! Ah, isso é mesmo necessário? Não tenho nada, eu juro! Chega de mentiras! Ah, fui pego! Poxa vida! Agora vou reprovar nessa prova! Pode entrar! Bem, o dia mal começou! Mas ela esqueceu de checar um lugar! Bovinha! Veja só, meu filhinho! Cresceu tanto! Mua! Ah, se esses alunos fossem como ele! Deixa eu ir! Deixa! Eu sei! Eu sei! Por favor! Que tal você, Brian? Vem a cá, meu amor! Sério? Ela sempre escolhe o Brian! Beleza, mãe! Tô aqui! Não, tenho certeza se sei esta! Três vezes dois é... Seis... Então... Acho que a resposta é cinco! Tem que ser! Acho que não! É sério? Coloque um aí na frente! Oh, entendi! Isso! Meu filhote, essa bichão! Outro gafo é minha prova! Uau, obrigada! Não acredito que fiz isso! Ei, isso não é nada mal! E agora declaro você o rei da escola! Legal! Essa coisa de ser mãe e professora está começando a dar certo agora! É melhor não olhar e ir para os lados! Ainda bem que estudei! Por que fiquei até tarde jogando videogame? Tô pirando aqui! Ei! Pode me ajudar? Colar? Ok! A número um é 250! A dois é 65! Estou ouvindo alguém cochichar! Estão tentando colar! Eles acham que podem me enganar! Terei que fazer isso de outro jeito! Sem dizer uma só palavra! Uh-oh! Comporta-se! Ou tomarei a prova de vocês dois! Ah, que vacilo! Peraí! A solução é óbvia! Pssst! Observe minhas mãos! Lugares diferentes significam letras diferentes! Entendi! Ok! É... Qual é a número um? Ah! E a dois? O que está acontecendo aí? Estão me... Alongando um pouco! Ok! Ah, isso que chamo de um jeito divertido de se alongar! Bate aqui! Aposto que teremos muito pra copiar hoje! Hum... Amora! Brian? Que balas são essas? Jogue isso fora! Ah, a festa acabou! Que nojo! O que foi? Você joga demais! Você já viu mochilas tão diferentes? Até mais! Só preciso fazer uma paradinha no meu armário! Ninguém está olhando, né? Só preciso pegar uma coisa... Gah! Oh! Oh, não! Betty? Não tem nada aqui! Dá pra você parar de olhar! Oh, Betty! Você também é uma acumuladora de lixo? Hehe! Tá vendo isso? Por que não usá-lo pra organizar? Os imãs podem fazer maravilhas, tá vendo? Dá pra guardar um monte de coisas diferentes! E agora está tudo organizado! Obrigado, Brian! Vamos lá! Eu não gosto dessas agulhas de tricô de jeito nenhum! Ainda assim, é bom passar um tempo com a minha netinha! Ai meu Deus! O que é isso? E pronto! Excelente! Querida! Querida! Olha o que fiz pra você! Você tricotou um suéter pra mim? Obrigada! Aqui está! Uau! É muito pesado! Bem, o que acha? Obrigada! É... Ótimo! Se eu usar isso na escola, vou ser motivo de chacota! Vou perder toda a minha credibilidade! Haha! Olha! Parece que ela está se escondendo! Uhul! Você é uma babaca! Sem chance! Eu não quero isso pra mim! Ei, vovó! Ela adormeceu! Droga! O que vou fazer com esse suéter? Espere um segundo! Tive uma ótima ideia! É hora de um grande truque com roupas! Certamente vão fazer esse suéter funcionar, Jamin! Vou mudar a gola alta para uma blusa! Sim! Parece muito bom! Mas agora o que fazer com essas mangas? Ei! Vou amarrá-las em volta da minha cintura com um cinto! Apenas um pequeno nó quadrado e rápido! E vou esconder as pontas soltas pra que ninguém as veja! E pronto! De suéter super dimensionado a um vestido de suéter! Oh! A vovó é tão fofinha! Eu vou cuidar pra não acordá-la! Ela precisa de um cochilo! Ela me trata tão bem! Vamos ver quem rir de mim agora! Uau! Que vestido incrível! Muito obrigada! Minha avó que fez! Chegou a hora de uma grande festa! Ei! Trouxe um presente de aniversário pra você! Ai meu Deus! Muito obrigada! De nada! Hora do lanche! Eu amo presentes de aniversário! São tudo de bom! Fico imaginando o que será! Oh! É emocionante! Oh! Uau! O que é? Ele não tem tipo... Nada de bom gosto! Ei! Você gostou? É uma saia, certo? É... Muito longa! Na verdade é uma calça! Gostei muito da cor! Oh! Caramba! Ela é absolutamente horrível! Espere! Não se preocupe! Podemos resolver isso! Oh! Certo! Vamos sentar! Tudo bem! É hora de salvar esse desastre de aniversário! Aqui está essa calça larga gigante! E agora vou precisar de uma tesoura para o próximo passo! Vou só cortar essa perna! Ótimo! Agora vou tirá-la novamente! Ela não é mais uma calça! E vou vesti-la sobre a minha cabeça! E então essa perna se torna uma manga! Pronto! A calça de desastre agora é uma blusa! Olá a todos! Estou de volta! Uou! Surpreendente! Eu não sabia que a calça era na verdade uma camisa! Meninos! Vai ser uma viagem incrível! Mal posso esperar para me bronzear! E vou me esbaldar da primeira classe também! Até logo! Preciso terminar de fazer as malas! Vou levar tudo! É melhor arrumar meu chapéu de sol também! Não posso levar esses sapatos! Sem chance! O que eu preciso mesmo é de umas sandálias de praia! Eu sei que elas estão em algum lugar! Um rato! Ele está destruindo totalmente as minhas sandálias! Devolva isso, seu voador! Eu disse pra me... Ah! Só! Cai fora! Bom, sumiu! Ei, espera um segundo! Tive uma ideia genial! Eu tenho essas galochas velhas! Vou cortar a ponta! Aqui vamos nós! Saiu imediatamente! E agora vou precisar fazer outro corte aqui! E pronto! Uhul! Ficou ótimo! Agora tem um novo par de sandálias! Perfeito! Pegue isso, seu rato burro! E finalmente está na hora da praia! Vamos, mochila! Vem comigo! Não acredito que deixei cair todas as minhas coisas assim! O quê? Minha moça! Como aquela mochila está flutuando? Muito bem, mochila! Você foi perfeita! Hum! Hora do lanche! Hum! Na real não gosto disso! Ai! O que é isso? Talvez a maçã vá satisfazer meu apetite! É, é daquelas bem farinhentas! Ai! De novo? Mas o que é isso? Eu estou sentada bem aqui! Estou com sede! Ah! Ótimo! Já tomei toda a minha água! Peguei o lixo dessa vez! Uou! Que mochila maneira! É muito mais legal que a minha, com certeza! Ei! Se importa? Podemos tirar uma selfie com a mochila? É, claro! Vamos! Uou! Que mochila incrível aquela aluna tem! Eu tenho que aparecer nessas fotos e selfies! É uma mochila perfeita para a escola, mocinha! Muito bem! Ah! Não posso acreditar que isso está acontecendo! Só um segundo! Essa garrafa plástica me deu uma grande ideia! Hora de pôr em prática algumas habilidades de artesanato! Eu tenho esse zíper e a garrafa de plástico, é claro! Vou apenas passá-lo em torno da garrafa assim! Abro o zíper e agora posso cortar a garrafa! Tcharam! Fiz um estojo com a garrafa d'água! E agora que pintei de prata, posso adicionar algumas chamas bacanas! É um foguete! Deixa eu abrir e deslizar um papel dentro para dar estabilidade! É hora de colocar todos meus lápis e canetas! E não posso esquecer dos lanches! Algumas barras de chocolate já chegam! Aí fecho o zíper e tá pronto! Agora é hora de mostrar meus propulsores de foguetes! Minha mochila ficou ainda mais maneira! E claro, posso comer um lanche em hora que quiser! Meus propulsores estão funcionando bem como eu queria! Eu também gostei... Uou! Desculpe, tenho que ir! Ei, posso ver sua mochila? São chamas de foguete? Uau! Não creio, você tá compartilhando lanches! Que demais! Oh, cara! Tá chamando muito mais atenção do que eu queria! Odeio isso! Não, não, não! Já chega! Sai da frente! Mas o que é isso? Até mais, escola! Não creio! Onde ela foi? Pro espaço? Uou! Aquela foi com certeza a melhor mochila que já vi! Bem, talvez a minha possa fazer isso também! Mochila! Lance-me pro espaço! É tão quieto e tranquilo, ok? Amei! Melhor assim! Agora de volta às notas! Há mais nessa prova! Esse é um fracasso total! Muitos alunos nem sabem o que estão fazendo! Ufa! Quanto trabalho! Oh! Olha como tá tarde! Tenho que terminar o mais rápido possível! Só mais algumas pra dar nota! Ah! Minha nossa! Que sonho horrível! Ah, não! Tenho tinta por toda a testa! Oh! Agora tenho que limpar tudo isso! Espero que essa borracha remova tudo! Só um pouco! Posso fazer uma coisa com esse anel! Passo um pouco de cola quente e coloco uma borracha! E agora vou desenhar uma letra em cima! Um F, é claro! Pronto! Tenho um em cada mão! Com notas pra passar e reprovar! Ficaram ótimos! Agora vou voltar a corrigir aqui! Deixa eu pegar uma prova e conferir as respostas! Carimbo com um anel A! Essa aqui é F! E essa é A também! Vou dar uma olhada mais de perto nessa! Impressionante! Outro A! E era a última! Ah, olha que rápido que foi! Nem acredito quanto tempo economizei! Hora de ir pra casa! Epa! Conseguimos chegar na aula no horário! Vocês duas! Chega de conversar! É hora da prova! Certo! Prova! O bom é que estamos preparadas! Ótimo! E eu tenho meu papelzinho de cola também! Vamos arrasar nessa prova com certeza! Hey! Do que estão rindo? Vocês são suspeitas! Hora de inspecionar a área! Ha! Bem como eu pensei! Elas têm folhas de cola! Atenção! Isso é totalmente proibido! Hey! Hey! Vocês acharam que poderiam colar esse safar assim? Uma pilha de folhas de cola à vista? Achou mesmo que ia se safar dessa? Mas eu te peguei! E você aí? Tô na tua cola também! E o que você tem neste copo? Café frio? Hey! Só um segundo! O que é isso que você está escondendo aqui embaixo? É uma escrita extremamente minúscula! Impressionante! Mas ainda assim é cola! Você não vai se safar! Não! Não quero ir mal nessa prova! Só um segundo! Acho que tive uma ideia! Esqueci que também escondi papéis de cola entre meus dedos! Ah, cara! O que eu vou fazer? Hey! O que tem no meu tênis? Eca! É chiclete! Pera aí! Vou grudar um papel de cola na sola do meu tênis! Pronto! Ficou ótimo e seguro! Agora tem as respostas que preciso pra prova! Mas o que está acontecendo? Ah, nada! Tô só me abanando um pouco! Tá quente! E ela tá fazendo yoga! Olha! Ah, ok! Parece tudo certo! Continuem trabalhando! E é assim que passamos na prova! Uau! Que lugar incrível! Um jeito perfeito de começar o fim de semana, né? Está pensando no mesmo que eu? Ah! Nem precisa falar! Já entendi! Ok! E aí, cara? Beleza! Dois mini cheesecakes? Coloca no cartão, amigão! Ah! Não aceitamos esse! Ah! E este? Bingo! Valeu! Hum! E trouxe seu sabor preferido! Grace? Ah! Oh, ei! Ah! O que você tá fazendo? Oh! Sinto muito! Mas já que estou aqui... Não acredito que o Jake fez isso! Ah! Não vou tolerar! Isso é inaceitável! Preciso ficar ainda mais incrível! Isso! Vamos! De cima até embaixo! Agora é que a verdadeira mágica acontece! Um nó duplo para ficar mais firme! Depois faço isso! E enrolo um pouco as mangas! É preciso enrolar bem caso elas sejam grandes! Que gracinha de blusa, não? Estou parecendo uma modelo! Jake? Ainda ocupado! Entendi! Vou esperar até ele notar! Grace? Isso é! Assim vai entrar mosquito, bebê! Espera! E eu? Odeio minhas roupas! Aposto que consigo fazer isso também! Uau! Pois é! Eu costumo causar esse efeito! Que tal um late por conta da casa? Recheando sua barriga de novo, Madison? Eu corri 5 quilômetros! Caramba! Estou desidratada! Ei! Não tem mais nenhuma gota aqui! Vou encher de novo! Vamos testar minhas incríveis habilidades! Você deveria cair dentro da garrafa! Vamos lá! Foco! Agora estou vendo mais claramente! E despejando! Ah! Está caindo por tudo! Menos na garrafa! Que loucura! Isso não dá nem mesmo um gole! Eu não quero ficar desidratada! Ei! Me dê um desses hachis! Essa é a solução para as minhas preces sedentas! Basta derramar a água sobre a garrafa... E vai dar certo! Truque bastante impressionante, não? Uau! Onde você aprendeu a fazer isso? Eu também vou ver se consigo! Vou colocar no suco de laranja aqui! Funciona! É como se o líquido grudasse no hachi! Preparar bebidas para levar consigo ficou muito mais fácil! Quero que este lápis fique o mais apontado possível! Opa! Que vontade de espirrar! Ei! Posso... Achim! Ops! Sinto muito! Que monte de aparas de lápis! Agora me sinto tão mal! Oh! Espere! Acho que pode funcionar! Sim! Essa é a solução definitiva! Isso não vai acontecer de novo! Tudo bem! Eu tenho uma embalagem de tic-tac! Vou tirar as balas e arrancar a parte de cima! Então o apontador de lápis vai caber exatamente aqui! A parte superior volta para o recipiente! E agora posso apontar meus lápis sem fazer sujeira! Seguro agora para eu fazer uma pergunta? Sim! Encontrei uma solução! Viu? Uau! Isso é muito inteligente! Eu amo tanto isso! Eu queria poder viver comendo só chocolate! E sorvete também, é claro! Uau! Isso é muita junk food para uma pessoa só! O que você está fazendo? Isso tudo é puro açúcar! Se continuar comendo assim, você não vai ficar magrinha por muito tempo! Acho que você está certa! Mas seria tão ruim? Sim! Finalmente eu tenho todo o chocolate que eu quero! Eu não quero isso para mim! Eu tenho que começar a me exercitar também! Chega de usar moletom! Tem que ter roupa de academia aqui em algum lugar! Droga! Essa é a única que eu encontrei! Ou é? O que é de errado com ela? Olha para isso! Não é bonita! Tenho certeza de que você consegue deixar sua calça bonita como a minha! Que ideia é boa! Vou esticá-la em uma mesa! Agora preciso de uma tesoura! Hora de cortar! Vou fazer com cuidado e devagar, para o corte ficar bem reto! Bem desse jeito! Em ambas as pernas! Perfeito! Tudo pronto para experimentar! Uau! Serviu muito bem! E ficou legal! Bom trabalho! Você ficou ótima! Obrigada! Vamos correr! Pronto! Cadastros amarrados! Hum! Melhor eu me livrar desse chiclete! Vou colocar bem aqui! Chegou mensagem! Ai meu Deus! Esse treino foi tão difícil! Para! Não! Eu disse para parar! Por que não me ouviu? Qual é o problema? O que foi? O que está acontecendo com você? Isso é chiclete? Eu sentei no chiclete! Por que você está sempre deixando o seu chiclete em qualquer lugar? E agora? Como eu faço com essa calça? Quer saber? Você vai resolver isso! Ok! Embora eu não saiba como tirar esse chiclete daqui! Ainda hoje! Por favor! Que coisa ridícula! Eu não acredito que você fez isso! Deve existir um jeito! Pera aí! Aham! Eu tenho uma tesoura! De jeito nenhum! Nada de buracos na minha calça! Presta atenção! Confia em mim! Sei que isso é assustador! Mas vai funcionar! Eu prometo! Vou cortar sua calça! Pronto! Agora vou me livrar da parte com chiclete! Isso! Como eu imaginei! Aqui está! Experimenta! Ok! E o que eu devo fazer com essas partes? Fica calma e dá uma voltinha, por favor! Viu? Agora coloque para dentro! Ficou fofo! Mas ainda estou sem calça! Aqui! Pega meu jeans emprestado! Você está super fofa! Ainda bem que deu certo! Ok! Sim! Você pode entrar! Parece que tem fila para entrar! Tomara que não demore muito! Eba! A fila está andando de novo! Uau! Impecável! Vai em frente! Ah! Não! Não! Sem chance! O que? Como assim? Tanto faz! Eu nem queria mesmo! As pessoas precisam aprender a se vestir adequadamente para cada ocasião! Como se ele soubesse do que está falando! Esse terno é tão sem graça! Espera! Talvez existe uma chance para esse look! Eu disse não! Tem que existir algo que eu possa fazer para entrar! Cabelo solto e sem óculos! Aqui vou eu! Você de novo? Não! 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 Meu Deus! Por que ela não entende o recado? Não é justo! Ele é tão mal! Talvez se eu usasse essa tesoura? Será que funcionaria? Espera! Isso pode funcionar! Me desculpa, bolsa! Mas vou precisar de cortar! Aqui vamos nós! Tiramos o fundo! Agora a próxima etapa! Vestir como um top! Eu preciso de algo para um visual realmente pop! Meu brinco de argola deve funcionar! Perfeito! Eu tenho que entrar agora! Uau! Ok! Tudo bem! Você pode entrar! Isso! Eu sabia que ia funcionar! Ok! Este marcador é exatamente do que eu preciso! Aqui vou eu! Vou começar a escrever! Vou começar a escrever! O cabelo do Kevin é tão bonito! Ele é tão meigo também! E lindo! Eu poderia ficar olhando para ele o dia todo! Uau! Acho que estou sonhando acordada! Ah não! Não, não, não! Escrevi o nome dele e corações em todos os lugares! Tudo bem! Aqui está o apagador! Não está funcionando! Não vou apagar! Ah! Devo ter usado o marcador errado! O copo d'água vai ajudar! Vou encher a boca! Ok! Agora estou pronta! E agora é só começar a esfregar! Vamos! 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 Apague! Sem sucesso! Isso também não está funcionando! O que eu posso fazer? Vou ficar envergonhada para sempre quando as pessoas virem isso! O que está acontecendo aqui? Sim! Um momento, mas não sai! Não se preocupe! Eu tenho um truque que vai ajudar! Você só precisa deste marcador de quadro branco! Basta cobrir o marcador permanente com ele! Cada linha precisa ser coberta! Está vendo? E aqui vou eu com o apagador! Viu? Agora tudo está saindo com o apagador! Nem preciso esfregar! Tcharam! Não tem mais Kevin inscrito no quadro! Uhul! Assim está muito melhor! Ai meu Deus! Aí vem o Kevin! Ufa! Foi por pouco! Não se preocupem! Os meus lábios estão selados! E como vocês podem ver, esta é uma planta! É... Isso é tão chato! Não me digam nada! Chegou a minha hora de brilhar! Estava esperando por este momento! Vejam bem! O quê? A carta está se movendo! Como isso acontece? Ah, tanto faz, cara! Então vocês não gostam de truques de cartas, hein? Tudo bem! Que tal um teatro de marionetes? Digamos que este professor é muito legal! Nada! Nem mesmo uma risada! É hora de decolar! Isso é uma espinha! Ah, que público difícil! Estou fazendo o meu melhor aqui! Já sei! Todos adoram animais de balão! É um cãozinho lindo! Quem quer? Desiste, mano! Ah, não tenho mais ideias! Espere! Tenho uma última ideia! Preciso deste marcador e de alguns clipes de papel! Retiro a tampa da caneta! Depois tiro a ponteira! Agora, pego um clipe de papel! Abro esta parte central assim! Coloco uma gota de cola no final do clipe de papel! Pego o corpo da caneta e encho com aquela conhecida fórmula de bolhas! Depois, recoloco a tampa! Ok, pessoal? Vejam isto! Isto chamará sua atenção! Vejam todas essas bolhas! Aham! Espere! O quê? São bolhas? Acorde! Você precisa ver isso! Ei, nerd! Veja! Eu sabia que isso iria funcionar! É muito melhor do que aquelas velhas lições de sempre! Nós também temos canetas! Vamos fazer isso! Estamos prontos! Isso é fantástico! Adoro esta aula! Não, eu quero dois yates e um avião! Tchau! Oi, papai! Uau! Socorro! Eu vou te salvar! Ah! Uau! Te peguei! Essa foi por pouco! Você está bem? Eu vi minha vida passar pelos meus olhos! Como assim? Ele está em cirurgia! Eu quero um médico agora! Minha garotinha acabou de viver uma experiência traumática! Essas coisas fazem a gente valorizar a vida! É aqui que precisam de ajuda? Uau! Vocês são rápidos! Minha garotinha precisa de ajuda! Vou cuidar disso! Vou me recuperar rápido! Vamos deixar você confortável! Isso vai resfriar o seu corpo! Agora só nos resta esperar! Ela vai ficar bem! Eu tô com tanto medo! Fique longe da luz, ok, filha? Ok, papai! Ah, tricotar é tão relaxante! Mamãe, eu caí! Ah, não deve ter sido nada! Deixa eu ver! Minha nossa! Precisamos fazer alguma coisa! Essa sacola de legumes congelados vai dar um jeito nisso! Fique quietinha! É gelado, mas vai ajudar! Precisamos esperar! Preciso terminar o meu tricô! Tricotar é mais difícil do que parece! Ok, vamos dar uma olhada nesse hematoma! Já sumiu! Os legumes resolveram! E agora podemos cozinhar os legumes para o jantar! Espero que esteja com fome! Já tá na hora de dormir! É hora de descansar! Vamos ajeitar você aqui! Prontinho! Durma com os anjos! Que dormir quer nada! Vou é jogar! Ah, hora de relaxar! Tomara que tenha algum filme passando! A mamãe nunca vai descobrir! Hum, controle remoto não está funcionando! Está sem pilha! Hum, que estranho! Isso é divertido! É bem melhor que dormir! O que está acontecendo aqui? Tem alguma coisa errada! Hihihihi! Devagar! Devagar! Cuidado! Pensei que tinha mandado você dormir! Ah, o que é isso? Ela caiu direitinho! Por que ela fez isso comigo? Espere aí! Isso não teve graça! Já pra cama! E me dá esse aparelho! Vou tirar as pilhas! Você precisa dormir! Chega de trapaças! Foi só uma brincadeira! Ah, agora eu vou conseguir ver TV! Vamos ver o que está passando! Uh, isso parece legal! Quanta tensão! Uh! Não consigo parar de assistir! Ah, não! Uh! Ah, o que é isso? Uh! Uh! É só um balão! Espera! De onde isso veio? Isso é bizarro! Mais uma pegadinha idiota! Ah! Te peguei! Você quase me mata! Não acredito que te peguei de novo! Vem cá! Vamos encontrar alguma coisa legal pra assistir! Algo que não seja assustador! Durma com os anjos, filhota! Sonhe com unicórnios e dinheiro! Ok, você já está pronta pra dormir! Boa noite, papai! Vou só jogar um pouquinho! Oh! Que barulho foi esse? Ups! Você conhece as regras, mocinha! Me dá o celular! Boa noite! E o resto? Tá bom! Achei que você não fosse perceber! Já tive sua idade! Conheço os truques! Não é justo! O que será que isso faz? Alguém está me chamando! Seu pedido é uma ordem! Oh! Aqui está sua recompensa! É um prazer negociar com você! Tá tudo bem, filha! Não é o que parece! Eu posso explicar! Eu avisei! Eu avisei! Ah! Moldaram fora daqui! Ah! Isso doeu! Bem feito! E o príncipe bonitão salvou a princesa! Depois, eles viveram felizes para sempre! Ah! Alguém pode me dar uma mãozinha aqui? Oi, mamãe! E aí? Se divertiu na escola? Senti sua falta! Oh! Olha só esses bolos! Gostou de alguma coisa? Tenho todos os tipos de bolo! Mamãe, posso comprar um? Por favor! Hum! Eles parecem deliciosos! Você vai adorar! São docinhos! Vamos, senhora! Compre pra sua filha! Ah! Isso é tudo que eu tenho! Só isso? Infelizmente! Bem, não é o suficiente! Por favor, moça! Ah! Como vou resistir a essa carinha pidona? Fique com seu dinheiro! Aqui está! Olha, mamãe! Oh! Oh! Sinto muito, filha! Aham! Papai! Oh! Ei! Acho que posso ajudar! Acho que isto é suficiente! Uma maleta? Sério? Ok, vou entrar na brincadeira! Minha! Nossa! Estou rica! Pode ficar com tudo! Eu vou sair de férias! Haha! Quem quer sorvete? Bom apetite! Oi, mister! Agora você fica aqui! Vai ser tão perfeito! Ufa! Cheguei na hora! Oi, Matthew! Emily! Não há nada melhor que um presente! Espere! O que é isso? Ela já tem um igual? Como isso é possível? Oh, o que posso dar pra ela? Esses fones de ouvido? Beleza! Mas tem algumas coisas pra fazer primeiro! Segurança em primeiro lugar! Não dá nada! Não dá nada! Ai! Sim! Ainda rolando! Essa foi uma viagem difícil! Mas eu tenho negócios pra cuidar! Espaço limpo, por favor! O que é melhor do que um presente? Um presente personalizado, é claro! E essa coisa com certeza será única! Eu só tenho que preencher todo o espaço em branco! Aê! Está bom! Agora é pintar o rosto! Ainda bem que tem muito azul! Afinal, é a cor favorita dela! Agora vamos aos pequenos detalhes! Tudo está se encaixando, hein? Não se esqueça das partes brancas! Elas são tão importantes quanto aqui! Perfeito! Agora alguns toques finais! E estamos quase terminando! Tão fofo! Mas... Só mais um passo! Colocando da maneira certa... Ele ganha a vida! Não ficou perfeito? Vamos tentar de novo! Ei! Isso é pra você! Não creio! Combina perfeitamente com meu boneco! Onde você achou algo assim? Oh! O que foi? Eu quase esqueci! Também tenho um presente pra você! Gostou? Ok! Hora dos abraços! Eu amo que somos melhores amigos! Perú defumado é o melhor! Hã? Devo estar na academia em 15 minutos? Talvez meu sanduíche tenha que esperar! Vou pegar minhas roupas de ginástica! Mas eu gostaria de poder ficar em casa e relaxar! Eu realmente preciso de mais músculos! É melhor eu comer essa delícia depois! Quem poderia imaginar que havia um saco plástico aqui? Até breve, senhor sanduíche! Você ficará ainda melhor depois do meu treino! Não posso esquecer o meu gel de banho! Espero que caiba tudo aqui! Você pode ficar em casa! Loção? Sim! Entra aí! Aqui tá tudo molhado aqui? Ah não! Meu sanduíche se transformou em sopa! Sopa nojenta e com sabão! Ai gente, não dá mais pra sentir o cheiro do peru! Lembrete! Aperte bem as tampas! Agora o que eu faço com todas essas coisas? Já sei! Pra manter suas coisas protegidas contra derramamentos, abra as tampas das embalagens! Agora deslize um saco grande sobre elas e enrosque as tampas por cima do plástico! Veja só! Sem derramamentos dentro da mochila! Se eu tivesse pensado nisso antes de colocar a comida aqui... Agora partiu a academia! Nada como comer salgadinhos no sofá! Por que eu sempre como isso tão rápido? Algum farelo sobrando? Não! A Madison tem muito mais no saco dela! Vamos compartilhar? Que gananciosa, Madison! E bagunçada! Caramba! Essas batatas sentem mais do que eu imaginava! Acho melhor eu parar! Então agora você me dá um pouco? Tá maluca? Vou guardar pra depois! A loja de batatinhas acabou de fechar! E eu vou comer isso mais tarde! Hey Jen! Mantenha suas mãos longe daqui, tá legal? Madison! Cuidado! Que chato! Como isso foi acontecer? Eu sou tão estúpida! Eu achei isso hilário! Você tá sempre rindo de mim! Vamos ver quem vai rir agora! Posso ver isso por um segundo? Assista e aprenda, minha amiga! Pra garantir que seus sacos de guloseimas fiquem fechados, corte um canudo de plástico assim! Reserve e pegue o saco! Pegue o outro canudo e envolvam-o assim! Agora cubra com o canudo que você acabou de cortar! Nossa! Eu sou o gênio da embalagem! Vamos testar! Sim! A prova de derramamento! Se eu tivesse pensado nisso antes... Incrível! Não interessa! Que tal continuarmos assistindo? É isso! Congele a água no fundo de uma vasilha. Remova o cubo de gelo da forma. Agora pegue sua paleta de tintas. É hora de dar aquele toque artístico. Pinte diretamente sobre o cubo de gelo. Use diferentes cores de tinta. Conforme o gelo derrete, a tinta se move e se mistura. As cores vão começar a mesclar. Continue colocando diferentes camadas de tinta. É uma atividade super relaxante. E dá um efeito incrível. E no fim, o resultado fica demais. Ok, acho que devo começar esse trabalho. Hã? O que tem de errado com a minha caneta? Tá sem tinta? Ah, típico. Tudo bem. Sofia, ei! Tá tudo bem, Luna. Minha caneta não tá funcionando. Me empresta uma. Sem problemas, eu tenho a mais. Tá aqui em algum lugar. Ah, não é uma caneta. Espera. Hã? Como assim? Hum, tem tanta coisa. Preciso ser mais organizada. Espera! Tive uma ideia. Já sei como manter minhas coisas bem arrumadas. Primeiro tenho que colocar esse elástico na minha pasta. Vou precisar de mais alguns. Agora posso guardar todas as minhas coisas assim. E tem mais espaço dentro. Fica tudo em um só lugar. É fácil de achar. Ficou bom, né? E aqui está sua caneta. Ah, o quê? Ah, tá. Valeu. Ficou ótimo. Ai, eu tava tendo um sonho maravilhoso. Essa prova tá entediante. Ué, eu gosto. Você é uma nerd. Talvez eu possa me divertir um pouco. Ei, pare de ser infantil. Gostei dessa pergunta. Ah, preciso sair daqui. Oh, só um minuto. Ei, o que é agora? Olha só. Vou esfregar a caneta na minha manga e dar uma giradinha nela. Admita, você ficou impressionada. Uau, você é mágica. Eu quero tentar. Ah, não acho que esteja certo. O mágico nunca revela seus segredos. Talvez eu precise de mais fricção. Aqui vai. Não consigo fazer isso. Oh, já sei. Posso usar meu cérebro pra descobrir. Ah, eu tava me esquecendo da gravidade. E a rotação da Terra significa... Entendi. Vou tentar de novo. Não é mágica. Tanto faz. Oh. Turma, nada de conversa. Desculpa. Vacilona. Ups. Estou de olho em você, Sofia. Tô fazendo minha tarefa. É o seu último aviso. Espera. Tenho certeza de que eu tinha uma caneta. Ai, parece que vou me dar mal. Uh, uma mensagem do Matthew. Opa. Não. Espera. Ele quer um encontro hoje. Yay. Mas antes vamos ao visual. Oh, olá. Procurando algumas roupas, não é? Eu... Eu... Eu tenho um encontro, viu? Ah, eu tenho algo perfeito pra você. Horrível. E isso? Isso é um não, com certeza. Agora experimente isso, certo? Uhum. Bem, não ficou um doce. Muito modesto, claro. E o que é um look sem pérolas? É realmente necessário, mãe? Ai, que antiquado. Oh. Postura, menina. Oh, eles crescem tão rápido. Ah. Pérolas estúpidas. Do coberta da cabeça aos pés. Ah. Já sei. Menos tecido e tudo vai ficar bem. Quer dizer, muito menos nesse caso. Ei, um pouquinho de pele nunca fez mal a ninguém. Ah, muito melhor. E chega de mangas. Ou de blusa comprida, né? Ok. Agora que o sutiã está firme, deslizo as mangas pra cima outra vez. Legal, certo? Matthew? Você me reconheceu, né? Não, exatamente. Quer dizer... É o mesmo cara? Então... Ah, sim. Com certeza fui enganada. Oi, Gina. Preparada pro nosso encontro? Um minuto. Dois de vocês? Ei, o que você tá fazendo aqui? Sim, foi o que eu pensei. Com certeza tô aliviada. Eu deveria ter mencionado que eu tinha um gêmeo. Sim, mas tá tudo bem. Nossa, olha só. E essa alça? Deixa pra lá. Ai! Foi estranho. Ei, bom te ver, Stacy. Oh, oh. Ai! Ai, sinto muito. Ah, tudo bem. Oh, ei! Ela tá bem. Ei, será que eu viajei no tempo? O que há de errado? Ah, bem... Esta alça tá me causando problemas. Ah, eu prefiro look sem alças. Mas como? Ou apenas um truque simples, mas funciona. Pegue a alça e prenda com a outra. Tadá! Problema resolvido. Obrigada. Mas espere. Ei, você pode me ajudar? A caminho. Ufa! Então, minha carona chegou. Tudo bem. Uau! Tenho que ir! Pronto. Isso deve servir. Uau! Que viagem! Mas estou de volta. E sem aquela alça. É sábado. O que significa lanchar o dia todo. Adam! Ele não pode me ver assim. Depois eu limpo. Acorde, acorde. Oi, querido. Ai, ele não é fofo. Espero que ele não veja essa sujeira à minha direita. Enquanto as coisas podem parecer calmas agora, um movimento pode mudar tudo. Oh-oh. Ai! Isso doeu. Agora estou com uma dor de cabeça latejante. Adam! Ele ainda está na linha? Ele desligou. Oh! Droga! Errei! Eu acho que sei como solucionar isso. Para evitar que seu telefone caia no seu rosto, coloque uma xuxinha na capa do telefone vazia por toda a extensão. Em seguida, coloque o telefone de volta. Agora é só enfiar a mão. Viu só? Adam, cadê você? Desculpe por isso, eu sou uma desajentada. Agora nenhum telefone cairá aqui, hein? O poppet é tão viciante. Rápido, você precisa me ajudar. Estou morrendo de medo. Temos uma prova e a professora é muito malvada. Tão má assim. Reprove, você será meu. O que vamos fazer? Ei! Deixa eu pensar. Já sei! Minha maquiagem. Ah, tá, mas como isso vai ajudar? Espere para ver. Vou passar um pouco de maquiagem no meu dedo. E agora? Agora vou passar no joelho. Ah, agora entendi o que você está fazendo. Se espalhar bem, vai ficar mais realista. Parece nojento. Experimente! Tenho um pequeno problema. Valeu, era uma ótima ideia. Tenho outro jeito. Um frango de borracha? Foi mal. Ele é super engraçado. Era isso que eu estava procurando. Dia de prova. Que empolgante! Oh! Professora, sofremos um acidente. E vocês ainda vieram fazer a prova? Já para casa, vão descansar e se recuperar. Oh, tá doendo demais. Deu certinho. Sem prova. Oh, meninos. Pensei que vocês poderiam fazer uma tarefa em casa. Oh, oh. Agora eu peguei vocês. Corra! Cuidado nunca é demais. Nunca se sabe quem está observando. Quando você menos suspeita... Ah, eles não devem estar lá em cima. Até agora tudo bem. E a professora está ocupada. Eu estava esperando por este momento. Venham aqui. Olhem só que beleza. Vou devorar tudo. Isto é o que você pensa. David, o que eu lhe disse? Sem comida em sala de aula. Isso me deixa tão irritada. Oh, sinto muito. Não vou fazer isso de novo. Você sempre diz isso. Não posso mais fazer isso. O que aconteceu? Você vai precisar disto. Ah, obrigado. Você entendeu, amigo? Espere. Já entendi. Preciso ser rápido. Preste atenção, turma. Isso é importante. O quê? Este papel colou na minha mão. O que está acontecendo? Isto vai ensinar ela. Vai ser épico. Volte aqui. Ei, qual é a grande ideia? Coma. Oh, certo. É doce, não é cola. Primeiro, remova a cola do tubo. Deixe o tubo bem limpo. Ninguém quer doces pegajosos. Em seguida, empilhe os doces um em cima do outro. Depois, empurre o tubo pra dentro. Assim, temos um doce em bastão. Exatamente o que eu preciso. Hum, é muito bom. Sabia que você ia gostar. Ainda bem que meu lugar é ao lado do seu. Por que tanto barulho? Ah, só estou colando. Tem os resultados da prova. Isso não parece bom. O quê? O que está acontecendo? Não sei, mas não gostei. Vocês se saíram muito bem. Ah, mas... Quero dizer... Toque aqui. Sabia que vocês conseguiriam. Estou tão orgulhoso de vocês dois. Ótimo trabalho. Estou tão feliz. Vou emoldurar. Vocês trabalharam duro. Merecem uma recompensa. Que tal uma pizza? Oh, já está aqui. Um viva ao entregador super rápido. Você precisa pagar, amigo. Oh, é claro. Vou pegar na carteira. O quê? Oh, tem um buraco na minha carteira. Ups. Me dê um minuto. Isso é tão embaraçoso. Acho que consegui. Aqui está. Bom apetite. Acho que vou ter que comprar uma carteira nova. Eu gostava tanto desta. Pelo menos podemos apreciar a pizza. Obrigada. Agora, se vocês não se importam, eu gostaria de um momento a sós. Quero lembrar os bons momentos com a minha carteira. Não vou esperar mais. David, pare! Isso foi doloroso. Temos que ajudar o prof. Bem, a vida é assim, eu acho. Deve haver algo que possamos fazer por ele. Eu sei. Posso usar este papel. Dobro uma folha de papel em três partes. Dobro o lado esquerdo por cima e espalho cola ao longo dele. Pressiono para garantir que cole. Em seguida, aplico uma pequena quantidade de cola na parte superior. Preciso me certificar que fiquem unidos. Depois, crio um vinco embaixo. Agora, preciso fazer outros iguais. Depois, colo um pedaço de EVA ao redor. Acabei de criar uma carteira. Acrescento alguns detalhes. É um lindo unicórnio. O que você achou? Vou jogar na mesa de trabalho dele. O quê? De onde isto veio? Nunca tinha notado este teto antes. Alguém fez isso? Vamos dar uma olhada. Uau! Olha quantos bolsos! Vocês são incríveis! Obrigado! Fico feliz que tenha gostado. Mal posso esperar para usá-la. Eu amei! Posso armazenar muitas coisas aqui. Surpreendente! Parece que tem uma nova carteira favorita. É por isso que eu amo essa turma. Vamos comer! Esses fantasmas não sabem o que eles terão. O que tem de tão empolgante nesses jogos? Ela deveria limpar em vez de ficar jogando. Estou tentando me concentrar, mãe! Ok! Ótimo! Isso está muito empoeirado. Sofia! Há quanto tempo já tem essas meias? Parece que ela mora em um celeiro! Sua meia! Essa? Ela está uma atrocidade! Para consertar um buraco como este, é só seguir esse padrão. Continue assim, circulando em torno do buraco. Dê a volta de novo e de novo, até que o furo esteja todo fechado. Termine com o fio para dentro da meia. Hã? Minha meia! Ficou show! Obrigada, mãe! Você não está escondendo nenhum outro furo, né? Muito bem! Lembre-se, Sofia! Mãe, só tem uma! Esse ar-condicionado está congelante! Eu não tenho meu casaco, mas esse cobertor vai servir para isso. Entre aí, dedões! Esse cobertor é muito pequeno! Fala sério! Vamos lá, dedinhos! Ok, muito bem! Vou pegar minhas meias! Estão aqui! Espera! Não! Uma traça? Ei, você! Você está comendo minha cachimira? Você já era? Saia já daqui, sua traça ridícula! Ninguém come as minhas roupas assim! Diga adeus! Agora é consertar esses buracos! Corte a manga na altura dessa dobra! Livre-se do resto do suéter! Depois, use este pedaço para cobrir seu chinelo favorito! Dobre a manga sobre o chinelo e faça o mesmo com a outra ponta! Agora você tem pantufas! Perfeitas para manter seus dedinhos aquecidos! Quem precisa de meias quando se tem isso? Agora eu consigo ficar realmente aquecida! E para completar, um bom chá quente! Aquela coisinha ainda está viva? Você venceu uma batalha, mas não a guerra humana! Tanto faz, traça! Mais uma segunda-feira para os livros! Aquele é o rapaz novo? E ele dirige uma moto? Ele é ainda mais bonitão de perto! Eu vou lá! Oi, eu sou a Sofia! Você é novo aqui, né? Você é novo aqui, né? Ok, entendi! Hoje foi meu pior dia! Eu me senti invisível! Problemas com garotos? Como você sabia? Este é ele! Deixe para mim! A mágica está toda nessa caixinha! Mas primeiro, vamos nos livrar disso! E disso! Agora olha para mim! Eu posso trabalhar com isso! Um pouco de batom... Agora sim! Meu trabalho está feito! Deixa eu ver você! Eu me sinto incrível! Você poderia usar isso! Meia calça? Recortando! Algumas tesouradas com cuidado! E você tem mangas novas incríveis! Estou perfeita! Ei, obrigada! Te vejo depois! Vamos ver se ele vai me ignorar agora! Uou, o que é essa? Que mangas legais! Quer uma carona? Claro! Super funcionou! Segurança em primeiro lugar! Bora lá! E eles viveram felizes para sempre! E isso vai ficar ótimo aqui! Todo mundo adora melancia! E vai dar um toque tropical à minha festa! Vamos soltar as cortinas! Acho que isso é tudo! Ficou bonito! Espere! Quase me esqueci de algo! Minha melancia! É linda! Vou levá-la para a sala de estar! Não! Por que o mundo é tão cruel? O que eu vou fazer agora? Ah, já sei! A loja está fechada! Mas eu preciso de uma melancia! Vou procurar em outro lugar! Isso não parece bom! Talvez eu tenha mais sorte aqui! Essa pode ter sido uma má ideia! Oh! Oh! Até que enfim! Melancias deliciosas! Veja minha camiseta! Isso não é importante agora! Oh! Espere! Não tenho uma bolsa! Como vou carregar? Mas talvez eu não precise de uma! Se eu fizer mais alguns buracos na minha camiseta, posso usá-la! Bem, já está arruinada mesmo! Ok! Isso deve dar! Vou tirá-la e virar de cabeça para baixo! Agora dou um nó aqui! Vai funcionar perfeitamente! A melancia vai caber aqui! E eu posso levá-la para casa! É exatamente o que eu preciso! Vamos lá! Chegamos em casa inteirinhas! E a melancia vai ficar bem aqui! Isso foi realmente muito útil! Ei! Essa é a melancia? Ah! Eu quero uma fatia! Tá tão suculenta! Hum! Que delícia! Hora de tirar o lixo! Estou tão cansada! Eu preciso de um dia de descanso! Que fedor! Não! É o Chris! Não posso deixar ele me ver assim! Ei! Estou um lixo! Preciso pensar em algo e rápido! Por que ele tinha que sentar lá? Vou me esconder aqui até ele sair! Vamos, Chris! Sai! Oh, não! Ele está vindo para cá! O que eu vou fazer? Só uma coisa a se fazer! O quê? Eu não acredito! Tô indo! Ai! Agora eu realmente pareço um lixo! Mas pelo menos não passei vergonha! Não! Essa é uma má ideia! Vamos! Pense! Deve haver algo que eu possa fazer! Talvez eu possa usar algum lixo! Tempos desesperadores requerem medidas desesperadas! Quer dizer, isso não é o pior! O quê? Eu não acredito! Ah! Você está bem, irmão? Sim! Vai embora! Espere! Eu te conheço? Luna? Oi, Chris! O que você está fazendo? Você parece uma sem teto! Você não precisa ser mau! Você é uma babaca! Ele é tão mau! Não! Não pode ser tão difícil assim! Ai, que chato! Olá! O quê? Eu preciso desse vestido! Eu troco com você! Você é maluca! Eu? Achei que seria um bom negócio! Espere! Acho que já sei! Vou tirar os braços das mangas! E passá-los pela gola da camiseta! Em seguida, junto as mangas na frente! E amarro-as ao redor do pescoço! Ficou muito fofo, né? Meu cabelo! Assim está bem melhor! O quê? Não acredito! Tô indo! Ah, Chris? Ei, volte aqui! Olá! Como vai? Oi, Luna! Você está linda! Que bom que você notou!